Foi firme o Gil, o Roger Guedes quer bola, o Watson viu, tocou, Roger dominou, passou o Yuri, o Roger tentou levar pra dentro, Yuri ficou em condição, na canhota, bateu pro gol! Gol! Yuri! Alberto! Sim, em cima do goleiro, mas passa entre as pernas do Renan! Bola pro fundo do gol! Inflamação que vai pro ataque, tem a falta pra cobrar com o Renato Augusto, jogou dentro da grandeada, cabeçada pro gol! Gol! Yuri! Yuri! Possível pro Renan! Bola pro fundo do gol! Fez o movimento na cabeçada, tirou do goleiro! A sugestão seria essa, sair os dois do lado, apesar do Roger Guedes fazer um bom jogo! E vem aí o time do Corinthians! Sabe de novo o nome dele? Três! Quantos jogos sem fazer? O Gil lá pra frente, parecia assim, ó! Ah, não vai dar nada! Renato Augusto e Yuri Alberto ao melhor estilo! Renato servindo! E o Yuri dando um tapinha! Dando a cavadinha! Bola pro fundo do gol! Tem havido um choque, o jogo segue, o Corinthians tá com ela, Roger Guedes bateu pro gol! Pegou, largou o goleiro! E Yuri Alberto pro gol! Centroavante tá lá pra isso, pra chegar antes do zagueiro! O centroavante acredita sempre! E Yuri pro fundo do gol! Torcedor do Corinthians, abre os braços! Bem mais como um armador, às vezes até como um segundo homem do meio do campo, soltando do Queiroz o Juliano. Agora ele empurrou pro Yuri Alberto, agulou pra canhota! Gol! E Yuri Alberto! Ele soltou o pé esquerdo na bola! Bola pro fundo do gol! O Juliano tentou o passe, não encaixou, voltou pra ele, trabalhou com o Roger Guedes, pé esquerdo pra defesa do goleiro, voltou pro Yuri! Gol! Do centroavante! Gol de centroavante! Gol! Cortou por dentro, ele vira tudo aqui pro outro lado, Renato Augusto achapado, toque do Yuri! Gol! Anel, Kimi Canena! 33 minutos, 1 para o Corinthians! Vital disputa, ganha, trabalha com o Yuri Alberto, puxou, girou! Gol! Tira o Yuri Alberto! Gol de centroavante! Gol de camisa 9! Gol de centroavante! Olha o Bruno Mendes, boa jogada! Yuri Alberto limpou a chance do Corinthians! Yuri bateu! Gol! Gol do Timão! A bola tocada pelo Bruno Mendes e o Yuri Alberto girou, ficou pra canhota! Ele mandou pro gol, a bola explodiu na câmera! E foi pro fundo do gol, o Rubro Negro! E o Yuri Alberto é o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro! Menino de 21 anos que já tem uma história incrível! Sai pra comemorar com a Fiel! O Corinthians com esse empate tá indo pro quarto, mas o Flamengo ainda joga na rodada, né? Olha a bola longa lá pelo lado direito, chegou o Fagner, ganhou o lance e foi pra área, bateu pra trás, Juliano, desvio do zagueiro, pega o goleiro! Gol! Do Corinthians! E Yuri Alberto! Vamos passando pela marca dos 45 minutos! Um gol com cara de Corinthians, né? Uma grande jogada do Fagner do lado direito! A tentativa do Juliano! A bola bate, o goleiro dá um tapa, Yuri Alberto ia chegando! A sensação é que a bola até já teria entrado no toque do Yuri Alberto! Vamos ver de novo, o chute do Juliano, ela pega no zagueiro, pega no goleiro! Quando o goleiro puxa, o Yuri Alberto tá chegando! O Corinthians abre o placar no finalzinho do jogo! O Yuri Alberto tá por ali, faro de artilheiro! 1 a 0, Corinthians! E aí, Ricardo Noriega!